É triste não sabe ler, quem não sabe ler não vive É triste não sabe ler, quem não sabe ler não vive não Vou lhe falar direitinho da cruel situação Do sujeito analfabeto, como só humilhação Ele não sabe assinar, põe o dedo no cartão Se a namorada escreve, ele diz não se vê não É triste não sabe ler, quem não sabe ler não vive É triste não sabe ler, quem não sabe ler não vive não Ele sai a procurar alguém pra ler a cartinha O duende vai saber que diz a namoradinha Aprenda a ler, contorne a situação Se tem força de vontade, evita essa humilhação É triste não saber ler, quem não sabe ler não vive não É triste não sabe ler, quem não sabe ler não vive não Não tem dor, não tem saber, quem não aprendeu a ler Tira no mundo o restrito, é triste mas sem viver Toda a beleza que um livro nos faz sentir Quando lemos com um braço, quem não lê não tem que ouvir Não tem luz, não tem saber, quem não aprendeu a ler Gira no mundo o restrito, é triste mas sem viver Toda a beleza que um livro nos faz sentir Quando lemos com um braço, quem não lê não tem que ouvir Lásca!